Ai, 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 somos um dragão de gelo aqui, né? Mas fazer o que, né? Acontece da vida aqui, a gente já tem muita coisa, mas bem, estamos começando a vida ainda, então tá tudo certo aqui, não tem problema, tá ligado? Temos uma caminha aqui, que é o que importa, o nosso teto tá meio furado aqui, porque a neve é meio pesada, que às vezes quebra, apesar que o nosso teto não é muito bem feito, né? Por causa disso, na realidade, né? Não tem muita coisa, na verdade, nada do nosso baú, né? E a nossa carteira só tem um centavo aqui, na real, mas tudo bem, né? A gente, pelo importante, tá com saúde, né? Na realidade, né? E bem, a gente pode ainda um dia, quem sabe, ser rico, quem sabe, né? Tomara, né, cara? Tá, essa aqui é a nossa casa maravilhosa, muito bonitinha e tal, simplesinhas, mas bonitinha, né? Tirar umas neve daqui, ó, apesar que eu sou um dragão da neve, né? Por causa disso que eu gosto de ficar tudo cheio de neve aqui, tudo casa pesada, não vai quebrar alguma coisa outra minha aqui, né? Aí ferrou o negócio aqui. Ó, agora que eu lembrei, se eu não me engano, veio um vizinho novo aqui por perto, né? Tem um vizinho novo ali. Cara, a gente podia dar as boas-vindas pra ele, quem sabe, ele vê nosso amigo. Será que tem alguma criança pra conversar com a gente aqui também? Vamos lá, então, vamos, podia conversar com ele aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, parceirão. Espero que ele não se assuste, né, velho? Porque não sei se no lugar é normal ter dragão de gelo nos lugares, né, velho? Espero que sim, né? Eu vou bater na parte dele aqui, ó. Toque, 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 toque! Moço? Bom? Será que ele não tá em casa? Alô? Ó, opa, bom! Aqui é você, aqui é você. Prazer, eu sou o dragão Nitro, meu parceiro, o dragão de gelo mais forte da região. Você falou dragão? É, que que é isso? Que negócio que é esse, moço? Você falou o quê? Dragão? É, dragão, dragão de gelo, por quê? Eu sou um caçador de dragão. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, é, é, então, moço, eu sou um dragão, mas eu sou, eu não sou que nem os outros que você deve ter conhecido, porque tem uns dragões que são mais mesmo, mas, tem um, então, eu sou do bem, moço, sou do bem aqui, olha só, eu vou te, posso te mostrar que eu sou muito legal, posso te mostrar meus poderes? Pra você ver aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, nossa, nossa, toma, bola de gelo, você viu, bola de neve, é, seu poder, bobo, bola de neve, bola de neve, é, é que eu já, eu sou um caçador de dragão, ah, 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 sim, você falou que você é um caçador de dragão, mas tudo bem, não importa aqui, eu nunca vi um dragão nesse estilo aqui que você é, é, eu tenho certeza que você é dragão, sou muito legal, cosplay, cosplay, não, eu posso virar dragão aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, Olha como eu sou o dragão, é, tá, tá, dragãozinho, né, dragão não, nossa, tem uma casa muito grande, você entrou na minha, peraí, você entrou na minha, você entrou na minha casa? Perdão, 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 faz você querer, faz você querer, tá, pode entrar, pode entrar, ué, pode? Pode, 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 tá, tá, tá bom, então, é, moço, seguinte aqui, né, eu, eu queria conversar com você aqui, né, queria chamar você pra brincar, porque, assim, eu sou um dragão, né, e eu tô meio que sozinho por ali, faz muito tempo já, entendeu, e, não sei, se tem uma criança por aqui e tal, mas se não tiver, pode ter você, moço. Brincar, você tá achando que eu vou brincar com um dragão, eu sou um caçador de dragão, olha, só olha isso aqui, ó, olha o que eu vou fazer com você, igual esse cara aqui que eu fiz, ó, Que que é isso, tá vendo? Que negócio aqui, tá, mano? Esse aqui é um cálice de um dragão. Ah, mas é um dragão de fogo, não tem problema não, se fosse um dragão de gelo, eu ia ficar meio triste, que, mano, é um dragão de fogo, tudo certo aqui. Ó o quê? Tá, mas eu vou colocar você aqui. Ah, não tô feliz não, tô, tô bem com a vida aqui. Tá, mas, ó, é, ah, tudo bem, então, bem, tudo certo, bem, eu esperava que você fosse gostar de mim aqui. Que dinheirinho pra nós. Ô, opa, opa, pensando bem, vamos brincar, mostra sua casa pra mim. Ah, conhecei minha casa? Caraca, tamo, tamo já? É, conhecei? Caraca, já é quase meu amigo já, já é quase meu amigo, tô feliz com isso. Sim, sim, sim. Tá, é, vem comigo, vem comigo aqui, deixa eu vir aqui, deixa eu dar uma olhadinha, vem, me estica aqui, calma aí, vem cá, vem comigo, vem comigo, porque eu sou um dragão, ó, siga o meu poder. Nossa, que poder legal, tô seguindo, tá maluco, filho, tá maluco? Aqui, ó, minha casa, aqui, ó, e você vai conhecer agora, meu amigo, a minha casa aqui, meu melhor amigo, meu primeiro, na verdade, né, e melhor amigo aqui agora. Ei, meu, meus amigos. Essa aqui é a minha casa, dá uma olhada. Cadê? Não chegou ainda, não chegou, cadê? Aqui é a minha casa, dá uma olhada aqui. Ah, não. Vem cá, entra aqui, olha a minha casa aqui, dá uma olhadinha. Ela é meio simplesinha aqui, mas ela já, ela dá conta aqui do negócio, tá ligado? Aqui, ó, dá uma olhadinha. Tem certeza que isso daqui é a sua casa? É claro que sim. Ué, aqui, ó, é uma olhadinha, a gente pode dormir aqui nesse local, aqui nesse localzinho, bonito, 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 mais tal, né, e aqui. Tá, tá, não vou entrar aqui não, tá? Porque, mas é a minha casa. É, isso daqui não é a casa, isso daqui parece mais um, sei lá. Vixe, começou a cair neve já, meu Deus do céu, vai, vai... Olha, olha, tampa aqui, ó, tampa, tampa. É que eu não tenho um negócio pra tampar aqui, infelizmente, que eu não possuo muita coisa, só tenho batata aqui, não sei se dá pra tampar com batata aqui. É, você precisa de uma ajuda? Você precisa de uma ajuda? É, eu preciso, não, precisa, ó, nossa, você é o melhor amigo. Pra formar sua casa? Você vai me ajudar a reformar sua casa? Claro, somos melhores amigos, sim. Ah, que louco! Fica aí na sua casa que eu vou dar um presente pra você, peraí. Tá, tudo bem, tudo bem. Caraca, legal, o que ele tá fazendo? Oxi, o que é aquilo ali? O que ele tá fazendo? O que você sabe o que ele tá fazendo? Caraca, aquilo ali, aquilo ali me parece... Hum, não sei, tá. É, melhor amigo. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu coloquei um baú ali, baú pra você abrir. Ele, olha... Tem um presentinho que eu deixei... Ai, ai, deixei pra você. Tá trovejando? Tá, baú, que baú que é esse aqui? O que tem isso? Não entendi que negócio que é esse. Que é isso aqui? Que negócio que é esse? Ai! Que é isso? Foi muito bom te conhecer, dragãozinho. Você colocou um explosivo embaixo da minha casa. Cara, como é que eu vou morar aqui agora, velho? Meu Deus do céu. Eu vou voltar aqui, me ajuda, moça. Corre com você na minha... Cadê ele? Meu Deus do céu, velho. Cara, ele destruiu minha casa, mano. Tá, eu bem... Eu tava com um projeto de mineração. A gente pode, sei lá, minerar e ver se conseguir encontrar alguma coisa. Tomara, né, velho? Que a gente fique com dinheiro com minério, sei lá. Ai, na moral, velho. A gente tá aqui na nossa linda casinha já aqui, entendeu? Que bom que os diamantes aqui, as melhores que encontramos na nossa caverna, foi incrível aqui e ajudou a gente aqui a construir esta fortaleza maravilhosa aqui, velho. Isso é muito bom aqui. A gente pode construir aqui, ó. Tem barreira de gelo se eu quiser aqui, ó. Pra deixar o nosso lugar bonitinho aqui, ó. Perfeitinho. E, rapaz, a gente tem tudo morado aqui no lugar aqui agora. Meu Deus do céu. Tá tudo certo, ó. É só pegar uma madeirinha aqui por aqui e colocar de volta ali, meu parceiro. Tá tudo certo. Não tem problema aqui, meu parceiro. Calma aí aqui, ó. Colocar aqui e depois fora que a gente pode, né, pagar alguém pra reconstruir essa parte se a gente quiser também, né, velho? Não tem problema aqui se a gente fizer isso, né? Porque, cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Temos muito dinheiro aqui agora. Muito, 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 muito dinheiro aqui. É, o duque de gelo aqui vai descongelar alguma hora. Aí ferrou, né, velho? Mas tudo bem. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui como está por fora aqui. Ah, tem um coelho aqui por fora aqui. Vamos dar uma olhadinha. Cara, aquela nossa antiga casa ali faz muito tempo que eu não vejo ela, né, velho? Que isso, velho? Faz, sei lá, o quê? Ah, sei lá, uns 10 anos que eu não vejo, né? Por aí, mais ou menos isso, gente. Sério mesmo, faz um bom tempinho já que eu não vejo. Que isso, velho? Tá. Ó, a gente tá cozinhando uma sopa aqui. Maravilhosinha. Maravilhosa. Enquanto isso, eu posso mostrar pra vocês meus poderes aqui, gente. Dá uma olhada aqui. Conseguimos mandar tudo para longe, por exemplo. Conseguimos fazer aqui, ó, aquelas paredes de gelo que vocês viram agora há pouco, né? Conseguem congelar aqui o chão, ó. Dá uma olhada. Brabo demais aqui. Ou quem sabe é um ataque mais forte. Ice Age. Congela tudo, filho. Congela tudo aqui. Temos aqui também o meu poder de tornado aqui. Conseguimos mandar um tornado de gelo. Dá uma olhada aqui. Tornado de gelo. Ué, tornado de gelo. Ó lá. Tá maluco, filho. Tornado de gelo bravo aqui do bravo, filho. Tá doido. Tá. Temos aqui o Blizzard também, que é muito forte. Ó, que forte. Que parceiro. Tá maluco. Qualquer um criança que ia agora aqui ia se ferrar bastante com o meu poder. De dragão aqui. É, vamos colocar uns caçapete aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o meu reinado. Pra vocês aqui darem uma olhadinha aqui agora. No meu reinado de gelo aqui. Do dragão de gelo. Deixa eu subir aqui, ó. Ó, primeiro temos o andar aqui, ó. Só de batatas, né? Porque eu sou nitrão aqui. Eu gosto de batatas pra caramba, né, velho? Então tem que ter muito batata aqui. Entendeu? Tem também aqui o nosso outro andar, que temos aqui as nossas coisas e tudo mais e tal. Olha aqui o nosso trono de ouro aqui, que é muito bonito e tudo mais. Muitas coisas boas aqui. Temos um lugar de esmeralda aqui pra desceitar e ficar aqui relaxando como um dragão de gelo que eu sou. Ah, sim. Tem minha forma de dragão de gelo que eu posso mostrar pra vocês se vocês quiserem também, né, velho? Que ia ser muito bacana, né, cara? Com certeza aqui, né, velho? O que é aquilo? Cara, tem um... O que é aquilo? Parece que tem um bicho vindo pra cá, velho. Que parada que é aquela? Oxe. Que negócio que é esse? Oi. Quem que é aquilo ali, velho? Tem uma coisinha ali vindo. Que negócio que é esse? Socorro. Socorro. Cadê ele? Cadê ele? Socorro. Socorro. Moço, tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? O que tá acontecendo aqui? Tem um bicho. Eu acho que é um dragão que tá me seguindo. Dragão? Você pode me ajudar? É, claro que eu posso. Óbvio que sim, óbvio que sim. Um dragão mais... É que eu sou um caçador... É que eu sou caçador de dragão. E que dragão, eu não sabia que ele era tão forte. Caçador de dragão? Pera aí, eu lembro de ter visto você em algum lugar já, não? Ah. Pera um segundo. Tira essa armadura, tira essa armadura aí. Tira essa armadura rapidinho. Cara, você é aquele caçador de dragão que... Que me... Que explodiu minha casa, não é não? Dá uma olhada aqui. Sou eu. Dragão de gelo. Eu, eu, eu... Eu sou o seu melhor amigo, lembra? Ah, não, não sei não. Você me falou que você não queria mais me ver na frente aqui. Você falou que você... Ah, não fui eu que fiz aqui. Você explodiu minha casa. Foi, você explodiu minha casa. Você tá ali, minha casa explodida até agora, inclusive. Ela tá ali, ó. Até, tô vendo, dá pra ver daqui, minha casa explodida aqui. Mas você fez isso e você... Olha aí, rapaz do céu, tá vendo aí? Eu comprei um negócio. E você me pediu ajuda pra mim? Tudo bem. Eu... Eu me perdoa. Eu ajudo, tá tudo certo aqui. Eu ajudo, tá tudo certo aqui. Mas tudo bem, né? É... O que você tá na minha casa aqui? Ah, mas você também tem alguma coisa pra me... Ah, é... Eu tô vendo que essa casa é... Continua a mesma coisa. Feinha. Coitado, coitado. Aqui é somente minha caverna, meu amigo. Me siga, me siga aqui. Caverna? É, vem a caverna. Como assim? É o lugar onde eu gosto de ficar, pra dar uma relaxada. Ficar aí por aqui, entendeu? Aqui sim, é a minha verdadeira casa. Aí embaixo é a minha plantação, onde eu planto minhas batatas pra mim comer aqui. A vontade e... Bem, aqui é o meu trono e o meu reinado aqui. Entendeu? Minha cama. Este meu armário aqui. Onde eu possuo o meu próprio lugar aqui, certinho. Puritinho. E aqui em cima, vem a caverna. Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Você tá sujando a minha cama com o seu pé imundo aí. Com sapato aí, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Me perdoa. E aqui, temos aqui o nosso... É, cofre secreto, né? Deixa eu colocar minha digital aqui. Perfeito. Passamos aqui. E aqui tem o cofre aqui, né? Deixa eu abrir pro senhor aqui. Pera aí. Oh, meu Deus. Então, não consigo abrir. Esse que é o problema aqui, por causa desse local aqui. Acabei fazendo... Estamos bem errados aqui. Mas aqui é o meu cofre. Dá licença, dá licença. Vai pra trás, vai pra trás ali. Vai pra trás. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Tirei meu cofre aqui, por enquanto. Deu uma olhada aqui. Estes aqui são as minhas riquezas. Nossa, quanto dinheiro. Volta aqui, volta aqui. Volta pra cá, volta pra cá aqui, parceiro. Tá fofo. Esse aqui ali era a minha riqueza, onde eu consegui acumular nas cavernas, onde você destruiu ela por cima e meio que eu consegui averiguar isso, entendeu? Ah, mas tá, ok. Explica o que aconteceu com você, exatamente. Pera aí, você falou que tem um dragão atrás de você. Então, é que... Tem um dragão, ele tá me seguindo. Eu não sei por que ele quer me seguir. Eu acho que eu peguei o cálice do filho dele. Meu Deus do céu. Ele é maior que eu, por acaso, pra você ver aqui, ó. Ele é do meu tamanho maior que eu, ou não? Como é que é o negócio aqui, ó? Ah, eu acho que... Eu acho que sim. Ok, ok. Tá, me mostra onde ele tá, que eu vou acabar com ele então aqui agora. Vai, pode levar. Eu acho que ele tava pra lá, onde eu já vim. Calma, ele é um dragão. Pera, ele não parece tão maligno. Você pegou o cálice do filho dele? Devolve, então. Sim. E agora ele tá me procurando. Não, mas agora ele tá me procurando. E como que eu vou devolver se eu perdi o cálice? Calma, ok, ok, então. Eu vou... Vamos procurar ele aqui, vai. Onde que ele tá? Você viu ele por onde aqui? Vou dar um procurado por aqui. Vamos ver aqui se eu encontro. Ele é um dragão... Que cor que era o dragão, só pra mim saber? Eu já vou saber mais ou menos o poder dele, assim. Só saber. Tá, eu tô vendo aqui e parece que por aqui não tem nada. Nossa, só... Que cor que ele era? Você lembra aqui que cor que ele era, mais ou menos? Ou você não lembra aqui de cabeça? Ele era de fogo? Pelo menos? Calma aí, ó. Ó, deixa eu ver aqui. E eu saí correndo, eu não lembro. Ok, ok, eu tô vendo aqui, ó. Calma aí, tem uma base aqui, mas eu acho que não tem nada a ver com o dragão, esse local. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Moço, você pra casa? Meu Deus! Caraca, velho. O cara começou a tirar em mim, velho. Caraca, tem uns caras aqui que eles odeiam dragão, pelo visto aqui. Ai, encontrei. Ele tá me atacando. Ai, eu tô voltando, tô voltando, tô voltando aqui. Socorro. Depois eu acabo com vocês, hein, senhores. Tá, onde você tá? Cadê você? Socorro. Socorro. Aonde você tá? Cadê você? Cadê você? Achei, velho. Achei. Cara, nossa, ele é muito menor que eu, esse dragão aqui. Nada aqui que ele possa fazer. Dragão, sai de perto. Calma aí, dragão. Seguinte aqui. Vamos parar de brigar com ele. Tá ligado? Eu sei que ele pegou o seu negócio, que ele é um cara meio chatinho da cabeça. Paralisado. Tá bom, dragãozinho. Seguinte aqui. Você não deixou a escolha aqui, eu não sei paralisar você. É, vamos lá. Resolve os negócios aqui. Você vai parar de atacar os outros, tá me entendendo aqui? Ele vai pedir desculpa, vai devolver o cálice pra você. Ele vai arranjar de volta o seu cálice pra você, entendeu? Tá entendendo? Vou tirar você aqui agora. Tá, ele é um dragão de fogo. Tá bom. Eu falei pra você parar de fazer isso. Você tá entendendo não, velho? Tá entendendo não? Calma aí, ó. Shhh, beleza. Você tá tirando ele? Aí tá a melhor situação pra mim aqui, você sabe, né? Aqui, ó. Deixa eu fazer uma parede de gelo aqui, ó. Vou fazer uma parede de gelo aqui pra congelar ele por aqui. Pera, 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 pera aqui, ó. Oh, beleza, beleza, meu parceirão. Beleza aqui, ó. Tudo bem. Quer batalha de dragão? Então vai ter batalha de dragão. Se você não respeitar aqui, meu parceirão. Se eu não respeitar, vai ter uma batalha de dragão por aqui agora. Isso aqui ele já... Bem, aparentemente tá congelado aqui agora, né, velho? Eu não sei se ele vai conseguir sair daqui tão cedo, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ai, você tá tirando em mim, velho. Você não tá ajudando em nada aqui, ó. Ô, ô, esquisitão. Para de tirar em mim, ó, maluco. Meu Deus do céu, você não ajuda em nada também. Você só atrapalha, só. Calma aí aqui, ó. Toma o meu ataque. Acabei com ele aqui agora. É, eu tive que acabar com ele, né, gente? Felizmente aqui eu não tive escol... Ahn. Pera um segundo, pera um segundo. Pera um segundo, pera um segundo aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu fungelar aqui um ser humano aqui. Que tá tentando tirar em mim aqui, meu parceiro. Ai, meu Deus. É, é. Era brincadeira, pegadinha. Pegadinha, fica aí com o geladinho aí, meu parceirão. Vira aí uma espadinha aí. Sai daí logo, rapaz. Tá, então, é isso, tá? Ajudei você aqui, acabou aqui. Agora, sai daqui da minha casa que eu não quero mal acompanhar aqui nem você, não. Melhor tá só assim do que mal acompanhado, obrigado. Não quero nem amigo, não. Obrigado, tchau, tchau. Vai lá, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não tá feito bem, não. Acho que não deu muito certo, não. É, amigão. Acho que não foi minha culpa, não, galera. Então, gente, olha só. Se vocês gostaram, a gente já sabe. Deixa o seu beijo lá, que é muito importante. Então, vai batendo aqui, ó, 600 mil inscritos. Falta só bastante. Mas mesmo assim, inscreva-se aí, que é muito importante. Então, beleza? Que o Nitron aqui vai despedir vocês daqui até agora. Se vocês gostaram, deixa o seu beijo lá, que é muito importante. Inscreva-se no canal aí, beleza? Valeu e tchau, tchau.